Esse aí é DJ Barcelona, vestido brasileiro, só do aqui novo, só novidade, pega essa aí ó De tanto que eu já sofri, tô me acostumando O mal do meu coração é a marca que botar na mão E mais uma vez, já tô envolvido até o pescoço A gente pode até não ter futuro, mas tem um presente gostoso E se seu beijo me quiser chorar nem ligo, eu vou sofrer, mas vou sofrer sorrido Eu já tô conformado, você é a pessoa certa pra eu dar errado E se seu beijo me quiser chorar nem ligo, eu vou sofrer, mas vou sofrer sorrido Eu já tô conformado, você é a pessoa certa pra eu dar errado Não tem jeito, esse meu coração é fã de erro Não tem jeito, esse meu coração é fã de erro Eu já tô conformado, tô me acostumando O mal do meu coração é a marca que não tá me amando E mais uma vez, já tô envolvido até o pescoço A gente pode até não ter futuro, mas tem um presente gostoso E se seu beijo me quiser chorar nem ligo, eu vou sofrer, mas vou sofrer sorrido Eu já tô conformado, você é a pessoa certa pra eu dar errado E se seu beijo me quiser chorar nem ligo, eu vou sofrer, mas vou sofrer sorrido Eu já tô conformado, você é a pessoa certa pra eu dar errado E se seu beijo me quiser chorar nem ligo, eu vou sofrer, mas vou sofrer sorrido Eu já tô conformado, você é a pessoa certa pra eu dar errado Não tem jeito, esse meu coração é fã de erro Não tem jeito, esse meu coração é fã de erro